Todo mundo tem alguém que já roubou seu coração Mas o Gustavo? O Gustavo roubou muito mais que só o meu coração Ah Gustavo, você me paga hein? Vai pensando que vai ficar assim Quando vieram me alertar que era pra eu me proteger Quase virei advogada de tanto que fui te defender Pensei que tudo isso era inveja ou uma mação Mas o Gustavo era o mesmo pistoleiro que brinca com o coração Gustavo levou até a chave do meu carro Você tá achando vai ficar assim Vou ir atrás de você e vou até o fim Gustavo levou minhas joias no costume cortado Você tá achando vai ficar assim Você vai ficar preso se depender de mim Você vai ficar preso se depender de mim Por essa eu não esperava hein Gustavo Oi Ah Letícia né? Não Lilian Então o que você faz da vida? Sou campora sertaneja E você? Maneda Eu sou só um bombeiro que salva vidas por aí Não tenho e não preciso ter medo Eu sempre vou estar aqui pra te proteger Minhas amigas vieram me consolar por eu te perder Fui dona da empresa trouxa por ter amado você Pensei que tudo isso tinha sido uma alucinação E quando eu liguei no cidadão E quando eu liguei no cidadão eu te vi na televisão Gustavo levou até a chave do meu carro Você tá achando vai ficar assim Vou ir atrás de você e vou até o fim Gustavo levou minhas joias no costume cortado Você tá achando vai ficar assim Você vai ficar preso se depender de mim Você vai ficar preso se depender de mim Obrigado Tchau 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 Obrigado.